A grande maioria de brasileiros que solicitaram empréstimo desde o início da pandemia teve êxito. Foram 4 milhões de domicílios onde pelo menos um morador solicitou empréstimo. Esses 4 milhões representam 5,9% do total de domicílios no país e 81% das pessoas que pediram empréstimo conseguiram empréstimo solicitado. A pesquisa revelou também que a maior parte, 75% dos que pediram empréstimos, recorreu a bancos ou financeiras. Em termos de rendimento domiciliar per capita por salários mínimos, não foi identificada também nenhuma diferença entre as classes de rendimento. Não houve uma distinção que mostrasse que domicílios que pertencem a classes mais baixas de rendimento ou mais elevadas de rendimento tivessem pedido mais empréstimo. Para aqueles que residiam em domicílios com menos de meio salário mínimo per capita, 5,8% pediu empréstimo. De meio a menos de um salário mínimo, 5,8%. De um a menos de dois salários mínimos, 5,9%. De dois a menos de quatro salários mínimos, 6,2%. E de quatro ou mais salários mínimos, 5,6%. Esse professor de ciências contábeis explica o que observar na hora de buscar um empréstimo. Nós temos que buscar a instituição, ver a melhor taxa de juros, analisar o custo efetivo total, porque muitas vezes a pessoa fala que a taxa de juros é mais baixa. Mas temos que ver todas as outras taxas que são cobradas em cima do empréstimo para que não sejamos surpreendidos ao final deste processo. E diante do questionamento se esse é um bom momento de se pedir empréstimo? Temos que pensar duas coisas. A primeira é na questão pessoal. Se vamos ter, depois dessa pandemia, quando acabar essa pandemia, se nós vamos ter o nosso emprego ainda, se o empresário vai continuar mantendo o seu empreendimento funcionando para que se possa quitar, então, esse empréstimo que foi feito. A segunda coisa é pensarmos na questão financeira e matemática. Se pensarmos por este ponto, podemos tomar consciência que o governo prorrogou até o final de outubro de 2020 a cobrança de IOF. Com isso, o custo efetivo total fica mais barato. Então, fica mais fácil conseguirmos empréstimos a umas taxas melhores.